Um cano caiu dentro do túnel Rei Pelé. Olha aí, gente, de novo o túnel Rei Pelé tomando as manchetes aí. Mas o que aconteceu agora? Aí ele caiu e bloqueou faixas da pista no sentido plano piloto. Ariane Bittencourt, minha amiga, o que aconteceu por aí? Explica pra gente. O que aconteceu é que uma parte da tubulação do sistema anti-incêndio aqui do túnel Rei Pelé acabou cedendo na tarde dessa quarta-feira e o cano ficou caído em uma das faixas do túnel, por isso ele teve de ser parcialmente interditado. Lá no interior, os técnicos vieram de imediato e começaram a fazer os reparos, mas esse incidente acabou causando muito medo nas pessoas que estavam passando por aqui, além de uma retenção, o que é inevitável por conta então da interdição de ao menos uma das faixas desse túnel. De início foram duas faixas interditadas, na sequência uma foi bloqueada. Bom, de acordo com o pessoal do governo do Distrito Federal, o que aconteceu foi que na manhã de segunda-feira houve um pequeno vazamento no sistema de incêndio e aí para fazer os reparos o sistema todo foi desligado e quando ele foi religado a pressão da água foi tamanha, que as abraçadeiras que sustentavam a tubulação acabaram cedendo. Por conta disso, o cano caiu por completo, o pessoal do consórcio esteve na região para fazer os reparos e a ideia era que tudo isso acontecesse no menor tempo possível. Ainda de acordo com o GDF, o sistema de incêndio do túnel é alimentado por duas bombas com 70 cavalos de potência cada. Em caso de incêndio, o sistema precisa estar devidamente pressurizado então para que a água chegue às mangueiras, que estão em pontos estratégicos, evitando maiores problemas. Fato é que mais um susto acometeu então o pessoal que costuma passar aqui pelo túnel Rei Pelé em Itaguatinga. Obrigado pelas informações, Ariane Bittencourt, a gente vai acompanhando. Tomara que esses pequenos problemas aí, imprevistos, sejam resolvidos, claro, com o passar do tempo. O túnel foi recém-inaugurado, é normal, faz parte de algumas coisinhas, ainda vão sendo mais afinadas, mas que bom que foi resolvido e, claro, a população pôde aí circular tranquilamente, sem problema algum depois, viu? O importante é sempre resolver. Teve o imprevisto, vai lá, resolve e tá tudo bem, tá tudo ótimo.